E aí galera, parece que acabou aqui o tempo da gravação e eu tô começando outro vídeo aqui já Eu acabei de perceber aqui que começou de novo aqui o vídeo E bem, nessa segunda parte aqui galera, ó Eu recomendo vocês saber o que? Vocês colocam aqui Colocam ali também E aí fica legal E favorável E aqui, pronto Depois de colocado aqui galera, vocês podem ir organizando aí a coisa de redstone já Eu não sei quantas partes a ideia é esse vídeo Tá, eu dividi ele por 50 MB e 50 MB Quando acaba por passo de 50 MB o gravador automaticamente para Então não tem como saber se vai acabar o novo vídeo É quase impossível Agora galera, vocês vão passar dois boxes e no terceiro vocês já podem colocar Porque aí já vai ficar um tamanho bom, um tamanho agradável E aí vocês vão levar pra cá, ó Opa, pra cá não, pra cá não Falei errado galera Calma aí, eu errei aqui Não é isso É aqui galera Ah galera, eu esqueci de dizer Vocês tem que fazer uma coisa antes de fazer essa parte Vocês tem que fazer a área da sua casa aqui, ó Agora você atravessa aqui O que vai ser a área correspondente dessa casa Beleza galera Depois de feito isso aqui Vocês vão estar colocando um redstone aqui E um repetidor, quer dizer E aí agora vocês sobem um bloco Legal Aqui vocês sobem um bloco Aqui, quer dizer Aqui vocês podem estar subindo agora E aí coloca aqui E aqui agora você coloca isso aqui E o botão que você vai utilizar Tem que ser botão, tá Não pode ser a alavanca Porque a alavanca Ele vai meio que bugar Aí os debidos Estão depois, né Se você Se você quiser fazer A alavanca Faz Mas eu já Como eu já falei Vai deixar meio bugado o jogo Então Como eu já falei Eu não recomendo Mas se vocês quiserem Falar aí pra ver Como é que vai Bugar demais Aqui vai bugar Que o negócio vai bugar mesmo Pelo menos Não dá 1.7 Deu outro bug Não dá 1.8 Também Não dá 1.8 Deu esse bug Também E usar alavancas De bug Eu não sei se vai bugar Em todas as versões Porque Eu só fiz essa questão Nessa duas versões Galera Eu acho que o tempo do vídeo Já tá acabando Então Deixa eu ver aqui Galera A gente Não Deixa eu ver Parece que começou a terceira Não 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 começou a terceira Ainda não Eu acho que não Começou a terceira Esse gravador Que tá me trolando Bonito E eu Galera Eu Decidi usar Esses blocos Aqui De madeira Branca Que eu gosto Madeira de eucalim Eu acho elas Mais bonitas Que a madeira Normal Pra Tchau O que é isso?